A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, buscando os esclarecimentos dessa ferramenta bendita que naturalmente se estabelece como recurso para que cada um de nós possamos buscar a equanimidade dos valores, a extensão do entendimento dos horizontes da vida que se processa além do corpo físico. Na condição de espíritos imortais, aqui nos encontramos, meu caro ouvinte, passageiramente nesse mundo corpóreo, mas com a grande responsabilidade do zelo, do aperfeiçoamento, da educação, da participação ativa, agindo na condição de cristãos da nova era. A mediunidade não é uma arte, nem um talento pessoal, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mais mediunidade. Foi o que afirmou Alan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, mostrando que o que foi nos dado gratuitamente, deve ser utilizado com muita responsabilidade, zelo, religiosamente no propósito do bem, mas não como uma profissão, não como a barganha de ideias, de favorecimentos particulares ou de recursos próprios, tirando proveito desta condição. Mediunidade é um talento do céu, para serviço de renovação do mundo. É lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade e o combustível da boa vontade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor fraterno, a irradiar-se em caridade e compreensão para com todos os que nos cercam. Foi o que nos instruiu Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então é através desses recursos, meu caro ouvinte, que nós vamos buscar também no Novo Testamento, manifestações da espiritualidade, falando em línguas diferentes. Meu caro ouvinte, você sabe o que é o dia dos Pentecostes? Você sabe o que é a mediunidade Xenoglossia? Esclarecendo o conceito. Significado de Pentecostes. Uma festa judaica, celebrada cinquenta dias após a Páscoa, que comemora a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. E a comunidade de Xenoglossia, conforme Ernesto Bozzano, pesquisador da Meta Psíquica, informa, na introdução de seu livro Xenoglossia, que o termo foi criado pelo fisiologista Charles Robert Richer. Para identificar o fenômeno no qual pessoas falam em línguas que eles, e geralmente o público presente, ignoram, porém que se tratem de línguas. Xenoglossia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida na presente reencarnação, por aquele que nesta se expressa. E por isso, uma manifestação em tais condições é considerada, às vezes, um fenômeno paranormal, sobrenatural ou metapsíquico. Mas na verdade, meu caro ouvinte, a Xenoglossia é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma, pós-morte e da reencarnação. Conforme o Espiritismo, tal manifestação pode ser resultado de um processo anímico ou mediúnico. Allan Kardec classificou de médium poliglota aquele que tem essa capacidade. Então vamos encontrar lá no livro dos médiuns, no capítulo 16, item 91, a classificação que Allan Kardec faz sobre os médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. São muito raros. Então é assim, meu caro ouvinte, que diante desse entendimento, Jesus permitiu que os seus discípulos pudessem estabelecer contato com pessoas, cada uma em sua origem de sua nacionalidade. Então os Espíritos naquele dia, na festa de Pentecostes, comunicaram-se falando no seu próprio idioma e dando essa mensagem maior de amor, de equanimidade, de igualdade entre nós. Veja a proposta profunda do Cristo em nossas vidas, meu caro ouvinte. Ele está nos dizendo que nós podemos conviver com as diferenças. Podemos estar reunidos em torno da mesma mesa, em torno do mesmo local, com as diferenças, com as escolhas próprias de cada um, do seu momento de horizonte de entendimento, da sua forma mais íntima para despertar sua consciência religiosa. Então façamos do Evangelho esse instrumento libertador e com a mediunidade esse recurso que estabelece fronteiras unindo-nos, mas sem distinção, sem os muros da nossa ignorância, da nossa pretensão de determinarmos ao outro como ele deve agir, como ele deve pensar, o que deve fazer. Porque a proposta é de vivermos aquilo que compreendemos e aceitarmos o outro como ele é. Mas na oportunidade, se assim desejar os outros conhecerem também a nossa proposta, então estaremos prontos para oferecer a palavra amiga, para oferecer a atitude, o exemplo de bondade. Foi o que ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta e encheu toda a casa onde estavam sentados os discípulos. E se tornaram visíveis línguas como de fogo que se distribuíam para eles e sobre cada um deles assentou-se uma delas. Então o que teria ocorrido naquele instante com os Apóstolos? Informa Eliseu Rigonati em seu livro O Evangelho da Mediunidade, capítulo 2. Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que os Espíritos, que não se mostraram visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-na como línguas de fogo. Então veja que interessante esse momento de comunicabilidade espiritual com o mundo extracorpóreo. Jesus se aproveitou desse dia festivo, o dia de Pentecostes, para que os discípulos, junto à multidão reunida, que ali se congregavam, vindo de diversas nações? Sim, porque Jerusalém era o palco do mundo, o centro dos interesses da terra, e lá estavam pessoas de diversas nações. Então foi necessário que cada um ouvisse a mensagem do reino dos céus dentro de cada um de nós, dos processos naturais de educação do Espírito, da libertação que podemos realizar quando estabelecemos os esforços necessários para realizarmos a nossa transformação íntima. Então ali, não foi um fenômeno de evidência em que somente alguns pudessem ver os Espíritos, mas viram o brilho das línguas de fogo. Línguas de fogo foi a maneira que os apóstolos descreveram a condição, porque nós sabemos, meu caro ouvinte, que em O Livro dos Espíritos, na questão 88, os Espíritos são definidos como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Antes, nessa questão, somos informados que, aos nossos olhos, os Espíritos não têm uma forma, mas aos olhos deles, sim. Então foi dessa maneira que a espiritualidade se apresentou para demonstrar que havia ali uma intervenção individualizada, categorizando as condições de entendimento para cada uma das nações das pessoas que ali se encontravam na festa de Pentecostes. Mas ainda vamos abordar, meu caro ouvinte, esses aspectos de fenômeno da mediunidade no evangelho, também no segundo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco e nesse momento vamos acolher as perguntas da participação dos internautas. É a Shirley de Petrópolis, do Centro Espírita Missionários da Caridade, que veio fazer uma pergunta sobre o nosso programa Alimento Mental. Bom dia Moisés, deixo-lhe fazer uma pergunta sobre o alimento mental. Quando eu leio, é como se eu sentisse a vibração do livro. É algo que não sei explicar muito bem. Nesse caso, podemos dizer que o leitor adentra o psiquismo do escritor e as ondas mentais de um e outro se conjugam? É uma dúvida que tenho. Bom dia e muito obrigada. Nós é que agradecemos, querida Shirley de Petrópolis. É exatamente isso. Quando as palavras grafam o conteúdo mental do pensamento, das diretrizes do sentimento, dos valores morais ali fundamentados em cada uma daquelas palavras que conjugam valores, estabelecendo um registro de vibração, de endereço vibratório com o hétero espiritual, sim, nós estabelecemos a comunhão também com esse mesmo psiquismo, com essa mesma matéria mental e torna-se alimento para nossas vidas. É assim que ao ler uma obra de caráter superior, que vem nos ampliar horizontes de entendimento para as nossas vidas, nós nos nutrimos, nos fortalecemos, estruturamos a nossa convicção. Então é assim mesmo, vamos nos alimentar do Evangelho, vamos nos alimentar dos pensamentos superiores, vamos saturar nossas mentes de conteúdo vibratório maiores do que o nosso padrão, para que aos poucos nós possamos fazer desse alimento também recursos para as nossas palavras e para os nossos atos, porque aí já terá ocorrido a transformação do pensamento. Muito obrigado, querida. E também temos a participação de Henrique, que através do e-mail da rádio se comunicou conosco acerca do programa Espiritismo e Simplicidade. Senhor Moisés Santos, caro senhor, sempre ouço o programa em questão e geralmente concordo com os apontamentos e gosto bastante. Desta vez me permita discordar, pois eu me afastei sim do meu grupo espírita por conta de divergências políticas. A doutrina espírita é progressista, mas boa parte dos espíritas é conservadora em excesso. Não aceito receber orientações no grupo de pessoas que declararam ter votado em candidatos adoradores de torturadores militares e outras coisas contrárias aos reais e ideais cristãos. Não sou perfeito, mas não aceito essas pessoas. Procuro estar entre os meus afins. Me decepcionei muito com o movimento espírita. Meu caro Henrique, caríssimo irmão de ideal cristão, não se decepcione com as pessoas, porque estaremos exigindo das pessoas que elas se comportem como nós gostaríamos que elas se comportassem. Então nós temos que ter por ideal o exemplo maior é de Jesus. Todos nós realmente somos obras inacabadas. E se você não está lidando bem com a situação do conjunto, dos amigos com os quais você comungava dentro da casa espírita e precisa encontrar uma outra casa para dar prosseguimento à obra do bem, lembre-se que o bem maior, em essência, será sempre encontrado, primeiramente, dentro de nós mesmos. E quem sabe, se nós não estamos vivendo essa divergência, também observando os horizontes claros do entendimento do Evangelho, não seria da nossa parte também responsabilidade oferecer esse entendimento. Então não desista da obra do bem por causa da imperfeição daqueles que assim se colocam, meu caro Henrique. Força e coragem e descubra o bem dentro de você mesmo, no ideal cristão espírita acima de tudo. E Allan Kardec estabeleceu também como recurso da sinoglossia essa mediunidade, falando das maravilhas de Deus. É o que vamos ver lá no Atos dos Apóstolos, quando está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia declarar. Será que, de acordo com essa condição, aqueles Espíritos estavam realmente alterados na sua forma, na sua língua? Sim, mas não estavam embriagados, não é, meu caro ouvinte? Como muitos acreditaram naquele momento. Porque são palavras que quem estava entendendo em outro idioma não pôde compreender. Eles estavam residindo em Jerusalém, judeus, varões, piedosos, de todas as nações. Ao surgir esta voz, reuniu-se em multidão, que ficou confusa, porque cada um ouvia falar no seu próprio dialeto. Estes homens não estão embriagados, como pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, que, do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais na terra. Foi assim, meu caro ouvinte, que essa fé estabeleceu, esse contato de luz, essa proposta de amor, essa condição de libertação dos valores do Espírito, mostrando não só a imortalidade da alma, mas a comunhão que podemos viver uns com os outros. Então chegou o momento, meu caro ouvinte, de falarmos ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 103 Perante a Multidão A lição colhida pelos discípulos de Jesus, no Pentecostes, ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna, continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo. Entre os filhos de todas as nações, as expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a Divina Luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia, diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagram ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Cercar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não exites, porém, no espírito de serviço. Permaneces, como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Emmanuel, para o seu coração, meu caro ouvinte. Então é assim mesmo, todo aquele que se dedica à obra do bem, todo aquele que realiza a sua reforma íntima, e passa a viver, a agir, a falar, a expressar-se, a dedicar-se à obra do amor, sem exigir compreensão, sem exigir troca. Faz com que o Evangelho vibre intensamente no coração, incomodando muitos, que nos tomarão a conta de loucos, de embriagados, de fora do propósito. Mas, no mundo carente, qualquer baga de amor, meu caro ouvinte, que você puder ofertar será a luz de conexão de si mesmo com a proposta maior do Mestre Jesus. Então, que Jesus nasça em nossos corações, que Ele viva intensamente em nossas vidas, que abençoe o Seu lar, o Seu trabalho, e nos traga a luz para as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Muita paz, um grande abraço, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.